Muito boa noite, Yudiane. O PSB, socialista de Santa Catarina, encontra-se numa situação surreal. Vejamos aqui. Paulinho Bornaldo, semana passada, noticiamos o seu desembarque do partido, porque já pressentia no que viria. Agora, Adir Gentil, ex-vereador de Florianópolis, aqui o terceiro, vai ser o novo presidente do PSB catarinense. Só que hoje ele reside aonde? Em Tocantins, onde Carlos Amasta foi prefeito duas vezes da capital, Palmas. Aliás, Amasta, que como empresário, dez anos atrás, um pouco mais, se envolveu aqui na Operação Moeda Verde, que investigava licenças ambientais para empreendimentos, saiu daqui corrido e foi para Tocantins. Adir Gentil, junto. E agora os dois, lá de Tocantins, vão pilotar o PSB catarinense. Isso gerou uma reação de Rodrigo Coelho, deputado federal eleito pelo partido, que em nota oficial protestou de maneira veemente, não tinha conhecimento, não foi consultado, muito menos comunicado, soube pela imprensa. E assim, também nos bastidores reagem deputados estaduais, em número de três, aqui em Santa Catarina, prefeitos, ou seja, toda a construção do PSB comandada por Paulinho Bornausi, está sendo desprezada por uma direção nacional que resolveu que o PSB catarinense vai ser administrado alguns mil quilômetros longe daqui, no fim da picada. Até amanhã, Eudiano.